Da onde que vem o dinheiro dos 51 imóveis? Da onde que vem? Lula Caçaceiro, devolve o meu dinheiro! Lula Caçaceiro, devolve o meu dinheiro! Galera, isso aqui é um dos restaurantes mais caros do Rio de Janeiro. Tá aí a galera, ó. Tá aí, ó. Fazendo a manifestação aqui. Pra essa galera, realmente, estado mínimo é necessário. Eles não precisam de estado. Eles têm dinheiro pra pagar saúde, educação, segurança pública. Você que é trabalhador, ponha uma consciência no lugar. Se você acha que o governo do Bolsonaro tem seus interesses, tá muito enganado. Eu só tô aqui porque a democracia funciona, cara. Tô aqui porque eu tenho coragem, chefe. Tenho coragem de falar na cara de vocês que o Bolsonaro tem que ir pra cadeia. É, é. Tá errado, né? Tem que bater no dinheiro. Se juntar com o outro lá, né? O outro que tirou 30 milhões de pessoas da miséria. O outro que deu direito para os trabalhadores. Ele tem todo o direito seguro. Por isso que ele tá malado antes. Seu app de vídeos curtos.